Música Olá, o Por Dentro do Governo está no ar a partir de agora comigo, Carla Vati. As novas regras do Minha Casa Minha Vida devem ampliar o acesso dos brasileiros ao programa habitacional. A Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Enrique Tarantes, detalha as metas para este ano. A nossa meta este ano de 2017 é contratar 100 mil novas unidades no programa Minha Casa Minha Vida FAR, que é o programa produzido por empresas consultoras e que a indicação da demanda é feita pela Prefeitura. No programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é tocado pelas entidades privadas sem fins lucrativos, nós temos uma meta de 35 mil unidades. Para esse programa, a participação das famílias se faz através da união de um grupo de famílias que precisam de casa, encontrarem uma liderança que forme uma entidade organizadora e que venha fazer a proposta para a construção dessas unidades habitacionais. No programa de habitação rural, que é um programa importante que o Ministério tem, a meta deste ano também são 35 mil unidades. Se você tem dúvida sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto